Galaxy A13 versus Galaxy A14. Quando a gente olha para os dois modelos, eles parecem ser a mesma coisa, mas não. Existem diferenças além do nome e eu quero contar todas elas pra você nesse vídeo, então bora lá. Nesse comparativo eu vou trazer o Galaxy A13 versus Galaxy A14 5G. Se você quiser o comparativo também com o modelo 4G, fica ligado no canal que já já sai aqui. E ó, já fica esperto, dá uma olhada nos links na descrição que através deles você consegue comprar os modelos que eu vou aqui mencionar em ótimos preços e com fornecedores confiáveis. Mas vamos agora realmente começar a falar sobre os modelos e eu quero aqui começar falando sobre a tela. E a tela não vai ser um dos pontos que a gente vai ver a diferença não, pelo menos não muita. Porque tanto o Galaxy A13 quanto o Galaxy A14, ambos vêm com uma tela de 6.6 polegadas. É um tamanho bem agradável, dá pra você utilizar bem ela e são do mesmo tipo. Ambas são do formato LCD, só que é TFT no A13 e no Galaxy A14 IPS. Não vai fazer muita diferença nesse ponto também não. Só que você tem que se atentar à velocidade, que é aqui que é o ponto pra você ficar de olho. Porque o Galaxy A13, ele vem com 60 Hz, então ele é um pouco mais limitado, já que o Galaxy A14, ele vem com 90 Hz. E esse 90 Hz vai fazer uma diferença pra você, tanto em jogos, pra você ver filmes ou séries no celular, até na usabilidade, pra mexer nele, você vai sentir ele um pouquinho mais rápido comparado ao modelo anterior. Então no fim das contas, a tela do Galaxy A14 será melhor no sentido por ter uma velocidade maior do que no Galaxy A13. Ambos têm impressão digital no botão Power, então você consegue utilizar essa funcionalidade em ambos os modelos. E só mais um ponto que é legal falar sobre a tela, que ambos têm resolução Full HD+, então a qualidade de imagem é uma qualidade legal. E pra você que é gamer que curte uma tela boa pra jogar, pra ter bastante detalhes sobre os seus jogos, também precisa ficar atento ao processador. E é aqui que é o grande ponto pra você ficar de olho. Uma das maiores diferenças entre esses dois modelos está aqui. Porque o Galaxy A13, ele vem com o Exynox 850, que é um processador aí bem básico, né? Ele consegue ter uma pontuação até interessante pela faixa de preço, em meus testes de benchmark, a pontuação do Galaxy A13 4G chegou em 134.450 pontos. Então você vê que é, né, um processador simples, que dá pra você utilizar no dia a dia aí tranquilamente, mas que não vai ter tanta performance, tanto desempenho. Só que o Galaxy A14 5G, olha, a diferença foi grande. Porque ele vem com o Exynox 1330. Só a numeração você já vê que é bem distante, sendo que isso não faz muita diferença em si. Mas sim os testes de benchmark. Me surpreendeu. Eu não tenho aqui o Galaxy A14 5G em mãos, então eu não posso propriamente fazer o meu teste. Mas dá uma olhada nesse teste que foi feito pelo canal Darmesh. E em seus testes, utilizando o Exynox 1330, a pontuação na AnTuTu foi de 416.010 pontos. É algo muito grande. É uma diferença enorme comparada ao Galaxy A13. Então, se você está em dúvida qual dos dois comprar e o seu foco é jogo, pegue o Galaxy A14 5G, que você vai ter uma melhora com relação a desempenho muito melhor comparada ao Galaxy A13, né? Eu acho que só essa informação vale seu like, né? Esses vídeos dão trabalho e, poxa, eu ver a sua participação me deixa aqui muito feliz e motivado a trazer novos conteúdos. Então, deixa o seu like aí pra ajudar o canal. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Outra diferença entre eles vai ser o sistema operacional. O Galaxy A13, ele vem com Android 12 de fábrica. Já o Galaxy A14 vem com Android 13. O A13, embora venha com Android 12, vai ser atualizado para o 13. Provavelmente vai ser atualizado para o 14 também. Então, isso não é um problema. O A14, por vir já com Android 13, ainda vai sofrer mais atualizações comparado ao Galaxy A13. Deu pra entender? Mas agora vamos falar sobre as câmeras, porque aqui é outro ponto que tivemos diferença. O Galaxy A13, ele tem quatro lentes de câmeras na parte traseira, enquanto o Galaxy A14 tem apenas três lentes de câmera. A câmera principal, a melhor delas, tanto no A13 quanto no A14 5G, é uma câmera de 50 megapixels. Só que a câmera do Galaxy A14 não tem a presença da grande-angular, enquanto no Galaxy A13 nós temos uma câmera grande-angular de 5 megapixels. Caso você não saiba o que vem a ser essa câmera, é aquela que você consegue pegar ainda mais espaço do que a câmera normal. O Galaxy A14, ele tem uma câmera macro de 2 megapixels, o A13 também. E também o seu sensor de desfoque é de 2 megapixels em ambas as câmeras. Já na parte da câmera frontal, as diferenças também ocorrem. O Galaxy A13 tem uma câmera de 8 megapixels, o Galaxy A14 tem uma câmera de 13 megapixels. As câmeras do Galaxy A13, eu confesso que são câmeras bem razoáveis, compreensíveis pela faixa de preço do aparelho, mas não acho que vai tirar uma foto de extrema qualidade. Já falei aqui várias vezes, mas para ficar bem claro, existe também a diferença da tecnologia presente neles. Galaxy A13 4G utiliza a tecnologia 4G, Galaxy A14 5G utiliza a tecnologia 5G. Que tecnologia é essa? É a tecnologia para os dados móveis, para os chips, você conseguir utilizar a internet com essa tecnologia. Não tem a ver com Wi-Fi. Aqueles Wi-Fi que tem 5G, ambos os modelos conseguem suportar e você consegue conectar. E sim, existe também o modelo Galaxy A13 5G, só que não é desse comparativo e é por conta disso que eu estou deixando bem claro. A bateria dos dois é de 5.000 mAh, então você vai conseguir utilizar por um dia tranquilamente, no uso bem calminho, dá até para arriscar um dia e meio. E o que é legal é que os dois têm dois espaços para chips de operadora e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Eles vêm com as funcionalidades de NFC presente e utilizam o Bluetooth 5.2 para conectividade Bluetooth, que é algo também bem legal. E os seus preços também são um pouco diferentes. O Galaxy A13 você consegue encontrar ele começando em R$1.000 e indo mais ou menos até R$1.300. Já o Galaxy A14, embora seja um lançamento, possa ser que os preços mudem ao longo do tempo, é possível encontrá-lo na faixa de R$1.300 até uns R$1.600. É um lançamento, então isso também acaba ajudando para que o preço fique um pouco mais alto. Forçamos para que fique um pouco menor. Mas comenta aí para mim, qual deles você achou mais interessante, mais bacana para você? Qual dos dois agora você vai querer escolher sabendo dessas diferenças? E dá uma olhadinha também no nosso novo canal, o CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.